E aí pessoal do canal, boa noite para todos vocês, eu vim aqui com esse último vídeo dessa temporada de vídeos agora em que eu já dei as aulas do aula 1, aula 1.1, 1.2, 1.3 e algumas dúvidas foram surgindo no decorrer da semana com relação aos assuntos relacionados ao retas e eu vou criar essa aula agora, essa aula ela é para sanar algumas dúvidas certo, ao pedido de alguns inscritos do canal estou vendo esse vídeo para que possamos estar resolvendo alguns probleminhas que está acontecendo com algumas pessoas certo, espero que eu consiga com essa aula aqui explicar algumas coisas e que vocês possam entender e assim tirar suas dúvidas e conseguir seus trabalhos normalmente vamos lá, uma das primeiras dúvidas que eu tenho é que quando está com o retas você não consegue então é isso aí, uma primeira dúvida instalei o retas e não consigo criar uma célula bem gente, não sei o que acontece isso aí, comigo nunca aconteceu sempre que eu instalo os estilos, eu venho e falho, new, cell ou semi folder eu sempre consigo criar e aqui você vai deixar nesses parâmetros aqui, lembre-se que é canvas size, pixel e aqui você sempre bota em algo grande, uma definição alta 5.000 por 3.000 é um padrão que eu gosto de deixar, certo? no demais eu não mexo, eu deixo por padrão, deixo o DPI normal por padrão dou um ok e é isso, alguns encontraram algum erro com relação a não ficar indisponível a questão de célula e criar a célula, até agora eu não consegui então esse erro eu não consigo defini-lo ainda outro erro eu não consigo escrever as linhas, né? muitas vezes você pode ver esse bonequinho aqui, ó se você clicar aqui e fazer uma alteraçãozinha nele aqui, ó você vê que essa linha, ela tá transparente, certo? você dá um cliquezinho aqui, ó, na opçãozinha de... sai da opção de sombras e possivelmente você retornará a desenhar, certo? aqui e aqui, ó, dá um cliquezinho aqui e a vez que você tá aqui, ó e essa opçãozinha aqui tá desmarcada, certo? ou não tá visível, aí você fica assim, ó tá entendendo? aí você só vem aqui, olha e observe essas linhasinhas aqui estão tudo certinho, ó, com o olhinho, certo? pode vir desmarcadas se vier desmarcado, você não conseguirá ok? então você precisa vir aqui, ó na layer, paleta por isso que você tem que vir em window e adicionar as paletas lembra que eu falei que são muito importantes as paletas de cores e a de luz aqui, ó então você tem que... essa aqui é essencial, certo? que é essa aqui, ó então eu não consigo desenhar olha essa opção aqui, ó certo? essa aqui é pra você visualizar as sombras tudo isso aqui é só sombra não é a linha de desenho essa é a linha de desenho isso aqui também, ó se você não tiver isso aqui ativado você não conseguirá certo? mesmo que o bonequinho esteja na opção certa aqui, ó switch, edit, molde então você precisa colocar aqui, ó então, antes de tudo adicione as paletas de de trabalho de edição ok? se tiver sumido a sua paleta aqui, ó é outra dúvida você tá perguntando às vezes ah, mas tá tudo bagunçado eu puxei demais então você vai vir aqui em window e arranja paleta default position certo? então elas voltam pra lugarzinho certo delas pronto essa é uma dúvida outra dúvida vou dar um ctrl z aqui ctrl z, ctrl z, ctrl z esse aqui é sombra é... por exemplo dá um zoom aqui você desenhou e tá assim, ó esse é só um exemplo esse é só um exemplo você desenhou e ficou essa brechinha aqui, ó vai ser o desenho muito grande mas você notou que tem em vários pontos você encontrou essa essa brechinha você sabe que essa brechinha ela enjoada por quê? porque se você pintar no caso o reto o pão de menor mas vou botar aqui na opção de sombra pra poder fazer essa pintura se você pintar aqui você vaza a tinta certo? então você terá que fazer o quê? deixa eu voltar aqui pra opção de... você terá que preencher todo o espaço pra poder a pintura ficar no canto só né? não vazar ah, porque aqui é uma opção de sombra mas no caso do point man isso vai acontecer bastante então como é que você já sana isso aqui no estilos você tem a opçãozinha aqui, ó deixa eu voltar aqui pra edição normal join line join line perceba aqui, ó antes eu apliquei o join line e esse join line ele juntou as pontas sem pensar você tem que ir de... porque a vez o desenho que você fez é muito grande tem muito detalhe a ver se não consegue visualizar onde tá essa brecha então você vai aqui em join line e vai selecionar pronto, beleza? próxima dúvida que eu vou achar pra vocês é que muita gente não tá conseguindo salvar no formato correto é como eu expliquei você tem uma célula você não tem uma cena você tem uma célula tipo só um desenho não é uma cena quando você vier aqui você criou uma célula você não criou uma cena você criou uma célula a fazer isso aqui você criou uma célula pra você pra você poder editar no point mesmo você tem que vir aqui em file export não é salve as não export não é point é hazard hazard você vem aqui ó aqui é um tal puller você vai ter que vir aqui ó deixa aqui em pixel em dpi por que dpi porque dpi é o índice de profundidade da imagem no caso se você desconsiderar o dpi e deixar ele muito baixo a sua imagem sairá com resolução baixíssima mesmo estando em 500 por 3000 5000 por 3000 então eu recomendo pra vocês pra sair mais top que eu já testei várias vezes é deixar só a opção dpi 144 fica top isso aqui você não mexe se o senhor tiver desmarcado marque todas todas pode marcar todas não marque isso aqui você dá um ok quando for salvar ó aqui ó pra você dizer ah mas o meu fundo não ficou branco ficou transparente não dá e fica meio chato esse fundo transparente então você aqui ó combine combine white background certo? bota o nomezinho qualquer aqui e combine white background clica isso aqui quando você salvar a sua imagem ela vai aparecer na área de trabalho onde você criou com o fundo branco certo? agora se você criou uma cena digamos que eu vou aqui new cn folder isso aqui eu deixo assim eu vou botar essa aqui eu já criou uma cena eu boto aqui vinte e dois eu criei essa cena aqui vou criar só pra vocês verem aqui não vou criar nada não só pra exemplo né isso aqui eu minimizo eu clico aqui eu vou em window aí eu file browser não aí tem alguém aí file browser vinte e dois aí eu boto aqui ó file preview palette que vai aparecer aqui embaixo venho em between e crio uma duas três tô na um ela criou aqui ó eu maximizo e aqui já começa uma cena certo? aqui eu vou só um exemplo eu vou criar aqui um olho qualquer já só pra exemplo só gente não nada é só pra ajudar vocês aí aí aqui pronto aí você salva digamos que eu já sei lá vou fazer aqui e aqui só pra exemplo beleza? sim sim pronto nesse caso aqui que eu tenho uma cena eu não vou fazer isso aqui ó não vou exportar não é isso não é assim que se faz no caso de cena você tem que ir em window file browser clica na cena que você criou no caso da minha 0122 e vem aqui ó export painting certo? eu escolhi um lugar novo aqui ou então o lugar que tá clico em ok foi criado lá no arquivo uma C C001 22 1 aqui ó vou em documentos e tá aqui ó C001 22 esse arquivo aqui já é editável no no point man certo? então vamos lá aqui em open open send folder não é CELO vou abrir uma senha né e vai dar até aqui ó C1 2002 então vem aqui aqui pronto aqui ó totalmente editável certo? deixa eu ver se eu tenho mais alguma dúvida aqui é já expliquei né sabe o quanto a gotas tá 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 é uma dúvida que o pessoal tem também aqui é por exemplo uma dica legal é se você pintar deixa eu ver aqui fazer só um teste vou criar essa imagenzinha aqui ó rapidinho aí você perceber que tem um deixa eu dar um zoom aqui mais se na sua imagem você tiver vários pontos brancos desse aqui ó não vá pingando colorindo de ponto a ponto não você tem uma ferramenta esse cidadinho aqui ó estender estender a tinta até em toda a imagem certo? não façam isso só estender a tinta ó ele estende a tinta até os espaços que ficaram em branco como é que eu sei que o espaço é é está transparente e não em branco tem uma opçãozinha aqui azul ó que ele mostra o que é espaço branco sem pintura e o que está com pintura porque a vez assim se tiver branco botar um branco aqui ó não bote branco absoluto porque ele dá transparente você bota um branco um pouquinho pra baixo e esse branco um pouquinho pra baixo ele sim é pintura por exemplo se eu botar aqui branco e botar ele absoluto aqui ó ele vai ficar transparente como se não tivesse nada então eu preciso de todo branco dar uma quebrazinha aqui ó um desconto pra que o branco vire branco certo? então eu queria que seja só isso então é isso aí gente olha eu vou encerrar aqui essas dicas se tiverem mais alguma mandem vou voltar essas sessões de vídeo eu vou dar uma parada um pouco vou esclarecendo já desde já que eu só vou postar o primeiro episódio do anime do Amanda do Amanda to Love só quando alcançar os mil inscritos por questão de divulgação mesmo né eu preciso ter uma quantidade de inscritos legal pra fazer uma divulgação legal do meu trabalho certo? enquanto isso eu vou aqui postando alguns vídeos do Clip Punch do Clip Studio ou do Retas Studio certo? então ajuda o canal a crescer gente aí faça uma divulgação compartilha aí deixa o seu like e até a próxima